Eis-me aqui, eu sou Aquele que tu reconheces Desde o nascimento Os meus anos escrevestes todos E me demonstraste o teu amor Nuvens cinzas se fecharam sobre mim Mas a olhar pro céu em alto eu ouvi És meu filho amado Em que achas meu prazer És meu filho amado Em que achas meu prazer Eis-me aqui, eu sou Aquele que tu reconheces Cada movimento Minhas dores tu conhece todas E em ti espero redenção Veio o dia mau e a ti eu recorri Mas a olhar pro céu em alto eu ouvi És meu filho amado Em que achas meu prazer És meu filho amado Em que achas meu prazer E eu irei por aí E eu irei por aí levando essa identidade E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade E eu irei por aí sabendo que Se eu venho e vou Se eu venho e vou Num só lugar estou Guardado em teu amor E eu irei por aí levando essa identidade E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou Num só lugar estou guardado em teu amor Sou teu filho amado em que achas teu prazer Sou teu filho amado em que achas teu prazer E esse foi mais um vídeo deste canal Se você gostou, deixa o seu gostei aí embaixo Compartilha com seus amigos E eu quero fazer um pedido Escreve aqui nos comentários Qual outra música você quer ver aqui no canal E é isso aí Beijo grande, fica com Deus Tchau, tchau Você vai pôr isso também? Vou pensar no seu caso